Então como último recurso para tentar convencer de que usar a força bruta nesses problemas de decisão de sequências de símbolos que são dependentes realmente não é uma boa ideia, eu tentei aqui criar um slide onde nós pudéssemos observar o que o receptor tem à sua disposição, que seria a saída do demodulador com esses símbolos da sequência Z e aí eu preciso achar qual é a sequência de palavras códigos usadas lá no transmissor, ou seja, na saída do código convolucional para fazer a minha comparação. Então eu poderia pegar, se eu tenho as quatro possíveis palavras código, fazer todas as combinações entre elas, 0, 0, 0, 0, 0, e aí depois agora eu mudo aqui para 0, 1, 1, 0, 1, aí eu faço com a 0, 1 aqui e assim por diante. Então se eu fizesse isso até chegar para as 1024, essa seria, digamos, um procedimento de força bruta, porque agora eu teria que calcular a likelihood desse, que seria dessa sequência Z, dado essa primeira sequência de palavras código, depois a likelihood de Z dada a segunda, e depois escolher qual é a maior likelihood. Então a gente vai olhar a beleza que é o algoritmo Viterbi, como é que ele economiza fugindo dessa força bruta.